Olá, seja todos bem-vindos. Confira agora as lives de hoje, sexta-feira, 18 do 9. Hoje tem live e lançamento, no YouTube e em outras plataformas. Então, se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários com o nome do artista. Se você chegou agora, já se inscreva-se e deixe seu like. E ative o sininho para não perder as notificações. Então, vamos conferir as lives que temos para hoje, sexta-feira. No YouTube, Lucas e Felipe, às 20h e meia. Drake Barbosa, às 19h, em casa com Sesc. Frank Yagya, às 18h. Comentem qual a melhor live que temos para hoje. Ainda, Ávila Almeida, no bar da japonesa, às 19h. E hoje tem lançamento, lançamento dos Barões da Pisadinha, em todos os apps de músicas. Inclusive, aqui no YouTube, às 11h. EP4 Confira em outras plataformas. Tereza Cristina, no Instagram. Então, essas foram as lives que eu atualizei para vocês. Hoje, sexta-feira, 18h do 9h. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. Comentem qual a melhor live que temos para hoje. Deixe seu comentário.